Gente, separei aí o meu tecido, é um viscose, vou fazer um vestido midi, pra muita gente é longo, né? No meu caso, é longo, se eu fosse usar, mas pra vocês, não é assim que eu, fica midi, fiz na extensão de midi. Então, gente, tô aí, separei as minhas alças, já cortei, ó, quatro tiras, né? Então, tô separei tudinho, botei aí o meu alastec, ó, vou fazer de alastec, é uma coisa que eles pedem muito, é um vestido simples, aí tá minha bobina já cheia, tô mostrando aí minha parceira, minha máquina, né? E lá, vamos lá, gente, então, eu já ia começar a pegar as alcinhas aí, quatro alcinhas que eu vou fazer, acabei no final não usando as quatro, botei, é, só duas alcinhas mesmo, normal, fixa, e aí, então, eu já tinha passado a barrinha, né, no meu vestido, e aí, vou aplicar o alastec, gente, coisinha bem rápido, sempre, de fazer, tem muita gente que não faz, por conta que fica torto, às vezes faz um tempo algum de ficar torto, é difícil eu comprar um vestido que esteja com o alastec, as linhas tudo reta, né, realmente, só se você for fazer com aquelas máquinas que já vem com a grandeza, as quatro, as linhas, então, tava aplicando o alastec, gente, deu uma pulada aí no vídeo, pra não ficar muito longo, e aí, tô caprichando aí no alastec, né, tá, me deu pra tomar um banho, tava aí fazendo, mas eu queria terminar esse vestido, porque eu queria ver o que ficou, porque eu vou ter no meu vestido, é dessa estampa, porque é bonito, então, eu quero finalizar esse vestido, já o finalzinho do dia, mas bora lá, então, gente, como ficou aí meu vestido, tá aí, tô mostrando pra vocês, é um vestido simples, ficou mídia aí no meu manequim, com a fenda na lateral, e é isso, gente, e essa foi uma das minhas peças de hoje, ainda ficou faltando uma pra não fazer, porque realmente já tava na hora de eu parar, né, que tem mais coisa pra não fazer, e é isso aí, meu povo.